Os ministros Gilberto Carvalho da Secretaria-Geral da Presidência da República e Miriam Belchior do Planejamento participam amanhã da abertura do 2º Fórum Interconselhos. A ideia do encontro é apresentar aos conselheiros a proposta do Plano Plurianual para os próximos 4 anos que conta com a participação da sociedade civil. O fórum também vai debater a proposta de participação social na Conferência Rio Mais 20 sobre Desenvolvimento Sustentável que será realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012. Legenda Adriana Zanotto